É, minha mãe tá mesmo louca pra ganhar um neto, mas agora que a gente resolveu montar o nosso próprio negócio, não vai dar. Depois tudo bem, até lá a gente usa Jontex, é o mais resistente e não me faz mal nenhum. Jontex Expermicida, sempre o mais seguro, use com amor. Acho bom meu irmão providencial, né Ti?